Quero Sambir Ao Monte Santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Quero subir ao Monte Santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Me posto aos Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor Te dou meu louvor Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti Pois se Tu és Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Eu me posto aos Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor Que seja um cheiro suave Eu te agradecido E um som agradável a Ti Pois se tu és Que seja um cheiro suave Que seja um cheiro suave Eu me posto aos Teus pés na igreja Que seja um cheiro suave Então eu me posto aos Teus pés na igreja Mais que palavras Minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar Em Tua presença Eu quero contemplar, contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor e Espírito E em verdade eu me mostro Na beleza da santidade Te dou meu louvor Que seja um cheiro suave E o som agradável Pois digno é Te adoro, Senhor e Espírito Te adoro Que dão de nós para os Teus pés Que dão a luz Que dão a luz Que dão a luz Que dão a luz Que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois dito és Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois dito és Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois dito és Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois dito és Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois dito és Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti Diga o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti Tentar te oferecer sacrifícios e louvor Entre os atos eu encontro vida A fome da minha alma posso saciar Leva-me as fontes e águas vivas Mostra-me, Senhor Mostra-me o caminho ao teu andar Eu quero viver Junto aos teus rios Vamos permanecer Em Tua presença Senhor Eu quero dançar Tua Celebrar a liberdade Oferecer Sacrifícios e louvor Em Tua presença Abundância Abundância de alegria Buscar Tua paz Se me transformou Eu quero viver Eu quero viver Junto aos teus rios Vamos permanecer Em Tua presença Senhor Senhor Eu quero dançar Eu quero dançar Aleluia Celebrar a liberdade Oferecer Oferecer Sacrifícios e louvor Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Junto aos teus rios Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Eu vou viver Talvez Se me transformou E oferecer sacrifícios de louvor Em Tua presença abundância de alegria Busque a Tua paz e me travo a forma de vida Em Tua presença abundância de alegria Busque a Tua paz e me travo a forma de vida Oh Pai, amamos a Tua presença O Senhor tem nos chamado à intimidade com Ele E cada dia mais nós O desejamos Nós deseamos por aquele momento Em que podemos parar tudo Estar a sós com o Senhor Ouvindo a Sua voz Conhecendo cada vez mais Comendo da Sua Palavra E alimentando a nossa alma Ansiamos por viver todo o tempo Na presença do nosso Senhor Ele é o amado das nossas almas, amém? Vamos declarar isso a Ele, Senhor Somos apaixonados por... Somos apaixonados por... Somos apaixonados por... Somos apaixonados por... Desde que te encontrei Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei, só achei desilusão Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei, só achei desilusão Mas senti, descobri o sentido da vida Perdão e a paz, descarou minhas feridas Nada neste mundo não me satisfaz Te quero mais e mais Sou insaciável na minha busca por ti Desesperadamente, te quero mais e mais Não posso passar nenhum dia sequer Sem viver o teu amor Sou insaciável, apaixonado por ti, meu Jesus Te amo, Senhor Desde que te encontrei, nunca mais Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei, só achei desilusão Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo Mas senti, descobri o sentido da vida Perdão e a paz, descarou minhas feridas Nada neste mundo não me satisfaz Nada neste mundo não me satisfaz Te quero mais e mais Sou insaciável na minha busca por ti Desesperadamente, te quero mais e mais Não posso passar nenhum dia sequer Sem viver o teu amor Te amo, Senhor Te quero, Senhor Te adoro, Senhor Te espero, Senhor Eu te amo, Senhor Como eu te quero, Senhor Eu te adoro, eu te espero, Senhor Te amo, como eu te quero, Senhor Eu te adoro, eu te espero, Senhor Jesus, eu te amo, eu te quero Eu te adoro, eu te espero mais e mais Sou insofiável na minha busca por ti Desesperadamente te quero mais e mais Não posso passar nenhum dia sequer Sem viver o teu amor Sou insofiável, apaixonado por ti Meu Jesus, eu sou insofiável, apaixonado por ti Meu Jesus, eu sou insofiável, apaixonado por ti Meu Jesus Cada dia mais, Senhor, eu te amo, eu quero conhecer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Meu Jesus Meu Jesus Mergulhar em teu ser Encontrar-me contigo Meu maior prazer Ser teu amigo Ouvi tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Mergulhar em teu ser Encontrar-me contigo Meu maior prazer Meu maior prazer Meu maior prazer Ser teu amigo Ouvir tua voz Ouvir tua voz Ouvir tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Conhecerei Conhecerei E prosseguirei Em conhecer-te, Senhor Me lançarei Com tudo que sou Nas profundezas Do teu imenso amor Te amarei Te amarei Com meu coração Com todas as minhas nossas E cantarei Louvores A ti Meu Deus Meu Redentor Meu Redentor Meu olhar em teu ser Encontrar-me contigo Te amarei Te amarei Senhor Meu maior prazer Ser teu amigo Ouvir tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do Teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a Ti Meu Deus, meu retentor Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do Teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a Ti Meu Deus, meu Redentor A Ti, meu Deus, meu Redentor Eu te cantarei com todas as minhas forças Meu Redentor Aleluia! Ele é o nosso Redentor Nós te queremos em nossas vidas Aleluia Quão amáveis são Teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos Teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O Padau encontrou uma casa E a Andorinha O Seu ninho Eu encontrei Teus altares, Senhor Ele, meu e Deus, meu Pois um dia contigo Pois um dia contigo vale mais do que mil Um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peça ao Senhor E a buscarei Que eu possa lutar em Sua presença Pra sempre Uma coisa peça ao Senhor E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza me clarei Mas o que tu lute pelo Senhor Te buscarei Como amáveis são Teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos Teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O Padau encontrou uma casa E a Andorinha o Seu ninho Eu encontrei Teus altares, Senhor Ele, meu e Deus, meu Pois um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peça ao Senhor E a buscarei Que eu possa lutar em Sua presença Pra sempre Uma coisa peça ao Senhor E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza contemplarei Mas o que tu lute pelo Senhor Te buscarei Pois no dia da diversidade Ele me ocultará No recondito do tabernáculo Me acolherá Me levará Sobre uma rocha Minha cabeça exaltará A Ti, Senhor Cantarei Com Juventude Com Juventude Uma coisa peça ao Senhor E a buscarei Que eu possa lutar Sua presença da sempre Uma coisa peça ao Senhor Que eu possa lutar Sua presença é sempre Uma coisa eu peço a Ti E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza contemplarei Mais do que Tu, eu te quero Senhor Te buscarei, diga o Senhor Mais do que Tu, eu te quero muito mais Te amo, meu Senhor Te buscarei, mais do que Tu Te quero, meu Senhor Mais do que Tu, eu te quero, Senhor Te buscarei, te quero mais e mais Te amo, meu Senhor Mais do que Tu, eu te quero, Senhor Mais do que Tu, eu te quero, Senhor Te buscarei, te amo, Senhor Te amo, meu Senhor Ouve, Senhor As palavras de afronta Escuta, ó Deus O que diz o inimigo contra mim Se levanta para intimidade Dizendo que o Senhor não me livrará Mais uma coisa eu faço Venho a Ti em pano de saco Te apresento, meu amor Dia de angústia, de perseguição Dia de vergonha Mas sei que o meu Deus Mas sei que o meu Deus não é como os outros Feitos por mãos Abre os teus olhos, Senhor E vê, Criador dos Teus e da Terra Salva-nos das Suas mãos agora Que todos saibam que só do Senhor é Seu Deus Dia de angústia, de perseguição Dia de vergonha Mas sei que o meu Deus não é como os outros Feitos por mãos Abre os teus olhos, Senhor Abre os teus olhos, Senhor E vê, Criador dos céus e da Terra Salva-nos das Suas mãos agora Que todos saibam que só do Senhor é Seu Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Ele é o teu Deus Ouvi, Filho meu, a oração que fizeste a mim Eu defenderei Tua vida E te salvarei por amor de mim E acerta do inimigo Digo assim, não corres perigo Somba dele, ó Filha de Sião Despreza e zomba do inimigo Enquanto ele foge Não foi contra Ti que blasfemou Ou levantou a voz arrogante Porém, um azar no seu nariz E um freio na sua boca Eu farei voltar por onde veio E contra Ti nenhuma flecha atirará Despreza e zomba do inimigo Enquanto ele foge Não foi contra Ti que blasfemou Ou levantou a voz arrogante Porém, um azar no seu nariz E um freio na sua boca Eu farei voltar por onde veio E contra Ti nenhuma flecha atirará Sou Deus que dá a vitória E buscaste eu Eu te dou a vitória Aleluia! Dê um brado de vitória, Senhor! Dê um brado de vitória, Senhor! Não, tão bom, Senhor! Não, de mais poderemos ir Só Tu tens as palavras de vida eterna Fonte de todas as bênçãos Quem é este Que faz o mar se acalmar E a tempestade Obedece a Sua voz Quem é este Que anda sobre as águas E por onde passa Tudo pode transformar Quem é este Que todas as coisas pode ver E o coração do homem E o coração do homem Pode esconder Quem é este Que cura as doenças E o campeão par Pode restaurar O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz Em meu lugar Mas a morte venceu E ressuscitou Igual ao meu Deus O meu Deus Não há O meu Deus É um Deus de milagres Não há limites Para o Seu poder Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele nada é tão difícil E o maior milagre Já operou em mim E o maior milagre Quero operar Em Ti Oh Senhor Oh Senhor Nós cremos no Teu poder Manifesta a Tua presença No nosso meio Quem é este Quem é este Que fecha a boca dos leões E na fornalha Dente pode passear Quem é este Que ressuscita os mortos E uma nova vida Faz o homem experimentar Quem é este Que abre as portas das prisões E em liberdade Faz seus servos caminhar Quem é este Que diz Venho sem demora Pra minha vara O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz Em meu lugar Mas a morte venceu E ressuscitou Igual ao meu Deus Igual ao meu Deus Igual ao meu Deus O meu Deus É um Deus Sem milagres Não há limites Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele Nada é tão difícil E o maior milagre Já o virou em mim E o maior milagre Quero verá em Ti Ele é Jesus O meu Deus É um 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 Deus Não há limites Não há limites Não há limites Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele Nada é tão difícil Nada é tão difícil Nada é tão difícil E o maior milagre Já o melhor milagre É 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 o melhor milagre Sinto o olhar Senhor Para dentro de mim Nada encontrarás De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Se Tu olhar o Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com Teus olhos Perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Cumprir todo o Teu Cumprir todo o Teu Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Que planta meu coração Como a coça anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia E se encontre assim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas Afasta as minhas Afasta as minhas transgressões Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escute o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas Vem tentando me afastar de Ti Virei de escuridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Preciso de Ti Não vale a pena existir Não vale a pena existir Preciso de Ti 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 E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei Buscar-me eis E me encontrareis quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Precisamos de ti A cada instante Senhor Precisamos Senhor Precisamos de ti A cada instante Ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos Lamentai Chorai Converta-se O vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos 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 na presença de Deus E Ele vos exaltará Humilhai-vos na presença de Deus 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 Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mas que o amor eu não sei Preciso Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não vale a pena existir Estudar o meu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso Algo meu preciso De Ti Preciso De Ti, Senhor Preciso 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 De Ti Você pode levantar as suas mãos aos céus Dizer, Senhor, eu preciso De Ti Olha pra dentro De mim, ó Deus Só nem conhece o meu coração Tu sabe, Senhor, todos os meus caminhos Por maiores que sejam as minhas necessidades O que eu mais preciso é de Ti, Senhor Não são de carros Ou de mansões Muito dinheiro Fama Não é nada disso Que eu preciso Tanto vazio E solidão Tenho vivido Distante de Ti Do que adianta Ser conhecido Ter uma saúde Uma beleza exterior Ter vida cheia De aparências De aparências Religiosidade De máscaras No meu rosto Me fazem correr Por dentro Estou vazio Fedendo Como um sepulcro Caiado Vem mudar Vem mudar O meu interior Arrancar a sujeira O vazio, Senhor Preenche a minha vida Preciso De Ti Preciso 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 Da Tua alegria Da Tua vida Da Tua satisfação Preciso 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 Mais do que tudo Preciso 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 Para Ti, para Ti Preciso de 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 Ti Longe de ti não quero ficar Longe do teu amor não posso viver Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão Leva-me longe de ti não quero ficar Longe do teu amor não posso viver Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão Pelo teu Espírito Leva-me, Senhor, aos teus rios Leva-me em teus braços Ao lugar secreto da adoração Teu coração desejo tocar Ver tua própria vida me envolver Em tua presença me derramar E mergulhar na tua unção Quebra todos rumo no meu interior Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Quero ir mais fundo do teu amor Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Leva-me, Senhor, aos teus rios Leva-me em teus braços Ao lugar secreto da adoração Quebra todos rumo no meu interior Rompe as cadeias Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Traz de ti, Senhor Leva-me com minhas próprias forças Eu não posso ir Não, eu não posso ir Leva-me, Deus, pra cima Leva-me, Senhor Longe de ti Longe de ti Não quero ficar Nem mais um instante Longe do teu amor Não posso viver Senhor Leva-me, Senhor Aquele lugar Começamos só eu, meu Senhor De intimidade e comunhão Leva-me, teu coração Desejo tocar Com minha adoração Ver tua própria vida Me envolver Em tua presença Em tua presença Me derramar E mergulhar mais fundo E mergulhar na tua unção Quebra todos rumo Tu No meu interior Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Quero ir mais fundo Do teu amor Pelo teu Espírito Leva-me, Senhor Aos teus rios Aos teus rios Leva-me, teus braços Leva-me, teus braços Ao lugar secreto Da adoração Quebra todos rumo Vem quebrar No meu interior No meu interior Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Quero ir mais fundo Do teu amor Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Eu quero ir Quero ir mais fundo Quero ir Quero ir, Senhor Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Mas, oh meu Deus Quero ir mais fundo Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Eu quero ir mais fundo Leva-me, Senhor, pelo Teu Espírito Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Nos nossos corações um clamor Um sonho, uma visão do Teu amor Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança Experimentar a alegria da Tua salvação Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Em toda terra Tua noiva guarda o dia em que vais voltar Pra buscar aqueles que compraste A multidão reunida de toda língua e nação Diante do Teu trono Os homens te adorarão Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Em toda terra E receber E receber como herança Queremos cantar Teus cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Em toda terra Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar em toda terra Queremos cantar Teus loucores Em toda terra Amém. Amém. Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores em toda a terra Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores em toda a terra Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores Em toda a terra Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Em toda a terra Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Queremos cantar Teus loucores Em toda a terra Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores Em toda a terra Em toda a terra